Bom dia, colegas vereadores, convidados e a todos que nos acompanham. Inicio meu pronunciamento fazendo um aviso e relembrando a todos que nesse sábado agora, dia 13, será o dia D da campanha de vacinação contra a gripe. Eu já citei esse assunto aqui na tribuna, mas volto a destacar devido à importância. Em Blumenau a meta é vacinar pelo menos 90% dos grupos prioritários. E todas as unidades do Estratégia Saúde da Família, os ESF, os Ambulatórios Gerais da Família, os AGFs, estarão abertos das 8 às 17 horas. Para receber a vacina, basta levar um documento oficial com foto e a carteira de vacinação. Os endereços podem ser consultados no site da Prefeitura, mas estará disponível nos AGFs, como eu falei, e também nos ESFs. Importante também a gente ressaltar que os grupos prioritários vai desde crianças de 6 a menores de 6 anos, gestante e puérperas, também tem professores do ensino básico superior, povos indígenas, quilombolas, os idosos com 60 anos e mais, e diversos outros grupos prioritários que também têm a necessidade de estar inclusos nessa campanha. Então, não percam nesse sábado a campanha de vacinação. Também gostaria de falar um outro assunto importante, que na verdade é uma utilidade pública, lembrando também a nossa população do prazo de atualização e regularização da situação eleitoral, que encerra no dia 8 de maio. É fundamental toda a nossa população exercer a função de cidadania, e para que lá em outubro possa estar também participando desse processo de democracia. A gente sempre, às vezes, escuta que muita gente critica políticos e estão no direito, mas não podemos esquecer que é através do nosso voto que a gente pode fazer as escolhas e fazer a diferença. Por isso que votar é fundamental. Para quem está emitindo o seu primeiro título, a regularização pode ser feita no site do TRE, assim como também transferência, atualização de dados, e os eleitores que já possuem o cadastramento biométrico podem realizar essa solicitação também pela internet. Aqueles que não possuem a biometria cadastrada precisam agendar em um cartório eleitoral para cadastrar essa biometria antes de regularizar sua situação na internet. É importante manter os dados atualizados e lembrando que o voto é importante em todas as esferas, tanto municipal, estadual, e vai dar direito a todos os processos de eleição. Também quero colocar aqui algumas agendas, e aqui a gente tem registros, né, Ari? Ontem eu estive no bairro Vila Nova para prestigiar a entrega à comunidade da reforma da Praça do Rótere. A restauração foi realizada em parceria com a iniciativa privada. Várias empresas se juntaram e fizeram a reforma da quadra esportiva, alambrados, paver, iluminação pública, a instalação de playground, inclusive com área PET. E é sempre uma alegria ver obras como essa. Estava até aqui o Eclipse, que também estreou ali a área PET, junto com a minha amiga de Rótere, Sandra. E é uma alegria a gente ver obras de lazer como essa, que trazem qualidade de vida aos moradores e também valoriza os nossos bairros. Também estive visitando o Clube de Mães Sol da Manhã, no bairro Água Verde. Aproveitei a visita para conversar com todas as integrantes sobre a Procuradoria da Mulher. Muitas nem sabem ainda o que faz o papel da Procuradoria, e nós temos essa importante participação que defende os direitos das mulheres e pode estar ajudando muitas mulheres nas demandas e leis que lhe convêm. Inclusive, foi feita uma solicitação dessa comunidade, através dos clubes de mães, para indicação que elas gostariam de ter uma pista de caminhada ali na Associação da MAFRE, que são as ruas Freista, Lauchete e Transversais. Também participei ontem, na Prefeitura de Blumenau, para capacitação para ONGs e protetoras independentes. Fiquei muito feliz, porque isso foi um projeto sugerido por mim, pelo vereador Bruno Cunha, para que o Executivo fornecesse esse tipo de capacitação, para que depois, sim, pudesse cobrar das protetoras ou notificar, primeiro você informa, explica todo o processo, capacita, e depois pode haver uma cobrança. E isso que está sendo feito agora. Então, é uma conquista que temos que comemorar, muito importante. Inclusive, a nossa vice-prefeita estava lá, falou muito desse trabalho em conjunto, fez eu e o vereador Bruno, e reforçou que, inclusive, o pedido nosso, com relação até às vacinas, começarão a ser implantados a partir da próxima segunda-feira. Tanto a vacina polivalente, contra a raiva, também, porque a gente alegou aqui, e de fato, entendendo a realidade das protetoras, elas foram notificadas sem ter condições de fazer esse processo. Porque elas não fazem o trabalho delas, de estar acolhendo os animais, e aí estavam sendo cobrados além. Aí, agora, o município vai ser parceiro também nesse projeto e poder estar ajudando as nossas protetoras. Fico feliz com a iniciativa. Obrigada.